Schnauzer, olha o Schnauzer, o bicho é comandante, ele é minha. O Schnauzer, o bicho é tipo um arexal, cara. Nossa, é total, velho. A meta dele é o seguinte, ele ataca e para, tá ligado? É umzinho, pragmático, velho, mas ele vai receber. Schnauzer, cara, esse bicho não é o chat não, velho, Bambi. É, eu não sabia que ele era tão bom também, não. Eu não olho essas patentes, velho. Mano, ó, querem a América do Norte e a gente tá cheio de coisa na América do Norte. Querem a América do Sul, nós temos aqui. A gente vai meio que sobrar com o Zé Oceania, velho. A gente vai meio que sobrar com o Zé Oceania. Ah, que def é essa, velho? Pior que eu tenho que ir lá, velho. Gal, o Schnauzer vai ganhar. Não tem como tirar o pé da Austrália, confia, velho, da Oceania. Vamos relaxar um pouco? É real, eu tenho que botar por lá, velho. Olha a sinceridade, velho. Aqui tá 8 graus, BT. 8 graus. Gal, tava te falando que, velho, não tem como tirar o pé dali. É bom a gente pensar, o Schnauzer tá sinistro. Pera aí, tirar o pé da onde, velho vampiro? Na Oceania lá. Eu tô por ali também, saca? Não tem como eu sair. E aí, se a gente ficar nessa... Aí, ó, viu? Pronto. Tu acabou de sair, cara. Que def. Não, rápido. Na raça, hein? Que isso, velho. Não, Zebô. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu não fiquei querendo. Ai, mas vai haver revelia, velho. Ô, Enak, você tá me atacando aí, velho. Ô, BT, sério mesmo, cara. Eu queria dizer um negócio pra você, velho. É inacreditável. Tipo assim, o ímã que você tem em mim, cara. Você tinha três territórios na América do Norte. Você vem cheirado em um território da África, tá ligado? Tipo, meu Deus, tá... É inacreditável, filho. Ainda bem que agora não tem mais impasse, né, velho? Liminha, pelo amor de Deus. Pela minha ousadia, cara. Me deixa aqui, numa boa, velho. Olha a play que eu fiz, velho. É um passinho de cada vez. Aqui o orzinho é um passinho de cada vez. Lamentável, hein, Lima? Não botou o pé na janta, umzinho no Japão. Velho, vamos tapar. O velho vamp não gosta do Zé Ocenia. Pô, o Schnauzer tá gigantesco. Quem faz fronteira com o Schnauzer aí? Vamos bater no Schnauzer um pouquinho aí ou não? Olha, Gal, pra mim o BT ali tá me sambichando, velho. Tá foda pra mim, viu? O BT, ele quer você, Nazinha. Cara, eu tô sabe de esse jeito. Então, Gal, mas ele quer de jeito estranho, né? Mas ele é estranho, né? Faz sentido, né? Né? E essa treta aqui com o BT, eu e o BT tá só no abalo. Tanto pra mim quanto pra ele. Ô, BT, vamos fazer uma... né? O foda desse jogo é que às vezes você compra umas brigas que tu fica o jogo inteiro brigando com alguém que nem era do seu objetivo, né? Exatamente, né? É, e o BT, ele compra comigo, Gal. Eu não entendo por quê, cara. Por isso que eu já logo tiro o Velho Vamp da Oceania, que o Velho Vamp é o fiscal de Zé Ocenia. É muito dura essa Oceania, velho. Não, cara, foi uma das coisas mais úteis que eu já vivi no Oro. Foi eu chegar aqui, que eu tinha ido lá na cozinha, ver uns negócios, aí tu queria dialogar. Eu só botei os bonecos e te tirei do zinho, velho. E eu já tinha falado antes, achei que tu tava pensando. Eu não falei nada. A gente tem có, quem rafou? É que o chato não se cria, não põe. É isso, BT. Que é isso, BT? Que é isso, BT? Come, come, BT. Nossa, e pegou um azinho bonito. Não, não, não. Aí não, BT. Aí não, aí não. Segura. Eu tô tentando pegar uma cartola aqui. E eu vou sonhar. 41 subs, hein, velho. Nossa, Lime. Lime, Lime, calma, calma, calma. 1, 2, 3, esquerda. O tal é duríssima, cara. O tal é duríssima, Lime. O Lime acabou de morrer. O Lime acabou de morrer. Meu Deus do céu, cara. Eu nem tenho como te salvar, Lime. Só para e aceita. Pegou muito, Lime. Não, não tem como me dar, velho. Nossa, velho. Melhor me deixar ir, entrar lá no resgate, hein, Gal. Que resgate? No do Lima, lá, pô. Qual que é a sua cor, velho, Vamp? Eu sou o azulzinho que tô tentando salvar, velho, jogar. Eu vou te ajudar, então. Tá. Vou sentar o dedo, velho. Eu falo, esses caras da Oceania, velho. Que ala. Esse povo da Oceania, moleque. Parece que não. Agora você não tem mais nenhum dilema, velho, Vamp. Sem maldade, agora você não tem mais nenhum dilema, cara. Eu também nasci. Pariu, cara. Olha, velho, Vamp. Você não tem mais nenhum dilema, cara. Você não precisa nem... Moleque, o Gal tá mamando mais... Não, não vamos entrar nesse detalhe. Mais nove, velho, brabo. Não vamos entrar nesse detalhe. Cara, BT, teve vários... Caralho, mamando nove? Tu tá mamando nove, cara. Esse povo da Oceania tá sem noção nenhuma, velho. Isso, cara. Vamos manter em off, BT, pelo amor de Deus. E ele ainda tá com um tumultinho no meio da Europa, mano. Ele tá com um tumultinho ainda. Vamos manter em off, cara. Ficou ruim aqui. Eu vou encontrar a cartinha, velho. O velho bambu tinha troca. Ele ia girar na minha Europa. Mano, o velho bambu ia girar. Logo que não ia o quê? Nossa, mano, graças a Deus eu tirei o velho bambu da Europa, Anasinha. Aí, velho bambu, guardou rancor, velho bambu? É isso que agora, velho? Não, aí você guardou um rancor desnecessário, velho bambu. Aí você ainda botou um PS5. Encerrado, encerrado. Cara, mas ao mesmo tempo me dói deixar o chat ganhar, velho. Ah, se nós perder pro chat, é meio que uma derrota que pede todo mundo, cara. Mas ele não é chat também, ele não é chat também, velho. Ele é chat sim, velho. Então eu vou, velho, não vou deixar esse newbie ganhar não, velho. Não, eu vou deixar esse newbie ganhar não, velho. É lógico, cara, é lógico. Vou deixar esse newbie ganhar não, vou deixar esse newbie ganhar não, não. Não, aí, 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 aí. Então cai pra dentro, cara. Então cai pra dentro, cai pra dentro aí, ó. Cai pra dentro, BT. Tá f*** do BT. Mas aí faltou passar umas linhas ali, né, na América, não? Ali já foi, ele não vai defender mais não, velho. Não, é inacreditável, velho, vampi. O cara, ele aceita que o animal do chat ganhe mais que nós perca, tá ligado? Vamos ficar de boa? Vamos ficar de boa? Insiste o mundo que a gente fica de boa. Eu tô tranquilão, velho. Então tu vai me deixar nao, certo? Porque, ó, eu vou falar um negócio pra tu, velho, vampi. Eu, eu não sei você, mas eu tenho troca automática. Eu tenho já já, já já. E aí, se tu encostar em mim, eu vou te passar o rolão. Eu não tenho onde pegar a carta, Gal. Eu vou ter que... Ó, eu não precisava disso, hein? Ah, eu preciso de carta, né, meu velho? A anazinha vai cutucando. Essa cutucada é dura, né, velho? Essa cutucada. Ah, machuca, né? Velho vampi, tu tem uma carta, eu tenho cinco. É melhor tu virar na anazinha, porque se tu encostar na Ásia, eu vou ficar tão pá, que eu vou matar... Eu vou te avisar, se você me encostar, eu vou matar a Moscou de você. Eu sei, aí, ó. Então, se vira, cara. Eu vou recuolar, Afinei. Eu vou ensino recu... Recuado. Você tá fudido, velho vampi. Tu vai perder Moscou, cara. Moscou é sua. É o oficial. Moscou é sua, vai lá. Já tem troca dentro, velho. É mesmo, velho. Ele colocou isso aí, meu Deus. Ele deve bater muito. Eles saem fora, eles saem fora. Se quiser, vem com três, vai, velho vampi. Ó, posso falar daqui pra vocês? Quando vocês não querem perder, ó. Ó, três, dois, um, direita. Três, dois, um, esquerda. O Oriente Médio é duro, cara. Ele foi pra cima do Oriente Médio. Meu Deus, cara. Não, aí, Nazinha. Aí, tu me... Aí... Aí, você escaralhou um rolê aí, cara. Tá protegido, Fê, no seu corralzinho. Não, não. Fica doido uma hora dessas. Você gostou do seu corralzinho, Fê? Gostei, gostei. Gostou? Eu gostei. Ai, que bonitinho. Cara, o Ori, eu comecei a entender que tem uma good, que é você meio que acabar com o jogo do outro. Você não precisa nem ganhar no final das contas. É bom, é bom dar... Não é? Você tem troca, BT? Fala com a gente. Agora, você vai ter que ser sincero. Tu tem troca? Negativo. Mas agora, BT, tu vai... Eu vou te... A gente vai te dar essa cartinha. Agora, tu tá comigo. Não, agora não está contigo, porque esse chat tá de brincadeira. Tá aqui, ó. Nazinha, o chat vai me matar e vai ganhar. Olha na fera. Mano, eu vi que você quer que eu faça, velho. Não sei, tá, velho. Dá uma... Tem 73 bonecas. Dá uma rasgadinha. Meu champseler. Tá ali, ó. Tá ali. Meu champseler. Ah, e você mandou, pô. Aí até mudou até o aspecto. O chat, ele não vai deixar um pra tu? Eu também vou, tá ligado? Cara, você, BT, sério mesmo. Tu precisa ter um pingo de dignidade, cara. A gente não quer perder pro chat. Tá. Tá ligado? Virou, ó lá. Virou uma treta aqui. Virou. É, 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 é. Nós. Nossa. Ele não vai ganhar. Sentou o dedo, sentou o dedo. Ele sentou o aço no velho vamp. Ele ganhou, Gal. Não, ué. Ele tá fazendo sofrimento. Ganhou, ganhou. Ele parou, ele parou. Fechar me, fechar me. Tá fazendo charme. Caiu a luz. Ué. Nossa, ele tá zaralhando. Nossa, era matar o velho vamp, cara. Aí não. O schnauz era o cara... Eu ia te matar, Gal. Por isso que eu tava naquele pezinho na junta. Não, mas não é vamp. O cara, o objetivo do teu chat era te matar. E ele te matou. Não, não. Não, eu ainda falei. Olha ali. Mano, o meu objetivo eu ia fazer nessa rodada era pegar a Ásia e a África, cara. Eu tava com tudo na mão, velho. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.